Olá pessoal, meu nome é Danilo Souza, sou assistente social, tenho experiência no Serviço de Proteção Social à Pessoa com Deficiência na Prefeitura de Belo Horizonte e vou acompanhar vocês nessa jornada. Sejam bem-vindos ao curso Introdução à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É com muito carinho que preparamos esse curso para você, que se interessa por esse marco legal. Compreendemos que vários motivos o trouxeram para este lugar. Com isso, elaboramos este curso introdutório de forma que os ajudem a compreender a relação da Lei 13.146-2015, a LBI, com a educação, assim como os auxiliem nos concursos educacionais que porventura sejam cobrados esse tema. O principal objetivo desse curso é contribuir para uma sociedade mais inclusiva através da informação. Para isso, explicaremos o que é a LBI e como ela surgiu. Comentaremos os principais artigos da LBI, apresentaremos os conceitos presentes no texto da lei e traremos várias outras informações que os auxiliarão em provas no fazer profissional e na construção de uma mentalidade inclusiva, auxiliando assim a sociedade na busca pela inclusão das pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi criada em 6 de julho de 2015. Ela é um conjunto de normas compostas por 127 artigos, tendo grande parte das alterações ou inovações propostas entrando em vigor em 2 de janeiro de 2016. A LBI consolida princípios e diretrizes do mais recente Tratado de Direitos Humanos do Sistema Global de Proteção da ONU e pormenoriza as regras que deverão ser observadas para a garantia do exercício dos direitos das pessoas com deficiência no país. Organiza, em uma única lei nacional, como um verdadeiro marco regulatório para as pessoas com deficiência, direitos e deveres que estavam dispersos em outras leis, decretos e portarias, regulamentando limites e condições e atribuindo responsabilidades para cada ator na consolidação da sociedade inclusiva. A LBI tem por objetivo assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Para tanto, o texto legal preocupa-se em apresentar conceitos, obrigações e direitos no tocante à pessoa com deficiência. Dentre os temas abordados está o próprio conceito de pessoa com deficiência, além de termos como acessibilidade, tecnologia assistiva, atendente pessoal, acompanhante, entre outros. Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também aborda aspectos penais, com a definição de crimes e infrações administrativas cometidos com as devidas punições. Nos anos 80 e 90, vivemos no Brasil momentos importantes de conquistas no âmbito legislativo aos direitos humanos e civis, de maneira geral. Promulgou-se a Carta Magna, Constituição Federal, em 1988, e a partir daí consolidaram-se direitos fundamentais para o pleno desenvolvimento da cidadania. Tivemos, por exemplo, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990. Entretanto, alguns segmentos ainda necessitavam de uma melhor normatização para garantir a efetivação de seus direitos, e por conta disso, os anseios e as conquistas foram acontecendo. Neste bojo, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência é algo que emergirá como fundamental, mas somente no ano 2000, o denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência surge como primeira proposta no âmbito do Congresso Nacional. Como dito, o primeiro esboço do documento surgiu no ano 2000, quando o deputado federal Paulo Paim apresentou um projeto de lei APL 3638-2000, visando alterar o cenário de exclusão e inacessibilidade das pessoas com deficiência no país. A ideia era regulamentar e aprimorar uma compilação das leis, decretos e portarias existentes até então, em uma única legislação. Em 2003, o projeto foi reestruturado no Senado Federal em duas ocasiões. Na primeira vez, foi reeditado e ganhou a denominação de Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, a partir do PLS 06-2003. Na segunda vez, foi novamente alterado, recebendo a contribuição de diversos grupos da sociedade civil, incluindo pessoas com deficiência, e recebeu o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência, no PLS 429-2003, mas ambos não foram aprovados. O ano de 2003 foi muito importante no que se diz respeito à luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Durante todo esse ano, foi construída uma articulação nas cinco regiões do país. Com isso, foram realizados 800 encontros com a participação de mais de 15 mil pessoas, sendo construídos 86 grupos pela internet e sendo realizada uma teleconferência nacional, com a participação de 16 assembleias legislativas estaduais que coordenaram os trabalhos. Em 2006, mais uma vez, Paulo Paim, dessa vez como senador, apresentou outro projeto de lei, a PL 7699-2006, com base nos seus anteriores, para instituir o Estatuto. Contudo, o projeto também não foi aprovado naquele momento. Anos mais tarde, em 2009, o Congresso Nacional aprovou o decreto de número 6.949, ratificando a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência elaborado na Organização das Nações Unidas, em 2006. O decreto elevou a Convenção para o status de emenda constitucional, ou seja, passou a possuir o mesmo peso de uma norma constitucional. Aliás, se trata do primeiro e único tratado internacional de direitos humanos que adquiriu esse status no nosso país, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, de 1988. Com isso, o Brasil se comprometeu a implementar medidas internas para efetivar os direitos garantidos na Convenção. Assim, com as necessidades e novas demandas existentes, no ano de 2015, o PL, Projeto de Lei 7699-2006, acabou se convertendo na Lei nº 13.146, instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Foi sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, no dia 6 de julho de 2015, e publicada no Diário Oficial da União, na edição de 7 de julho de 2015. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, mas se você clicar no link que está na descrição desse vídeo, ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matriz no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer a avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas 29 de novembro. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matriz. Um abraço!